Meu amor, estou de volta e não tornarei partir Eu te amo e não te esqueço, não adianta insistir Meu amor, estou de volta e não tornarei partir Eu te amo e não te esqueço, não adianta insistir Adeus, amor, nunca mais voltei dizer Porque mesmo em outros braços não pude te esquecer Pra esquecer teu amor, que eu não tenho direito Já dei a volta no mundo, levando cruel despeito Pra esquecer teu amor, que eu não tenho direito Já dei a volta no mundo, levando cruel despeito Adeus, amor, nunca mais voltei dizer Porque mesmo em outros braços não pude te esquecer O ano passei ausente, sem ver o teu lindo rosto Porém tive que voltar a mar quem mora com outro O ano passei ausente, sem ver o teu lindo rosto Porém tive que voltar a mar quem mora com outro Adeus, amor, nunca mais voltei dizer Porque mesmo em outros braços não pude te esquecer Porque mesmo em outros braços não pude te esquecer